Eu não aguento mais vir no bar e tá todo mundo no celular! Fica aí, dando mais importância pra frase falsa do Shakespeare. O que pra essa guria linda aqui, tio? Olha aí, teu celular foi embora. Fica de cacacá, cacacá, de fofoquinha no celular. Polar. Com licença. Eita! Que dá mais atenção pra foto de comida. O que pra essa baita ceva aqui? Tchê, eu não sei vocês, mas eu não posso admitir mais uma situação dessas. E ainda bem que a minha ceva também não. Por isso ela criou a solução definitiva pra esse problema. O anulador de celular Polar. Meus senhores, quando a Polar entra na cervejela que está na mesa, ela emite um sinal que anula 3G, 4G, GSM, Wi-Fi... Porque, vamos combinar, se tem os amigos e tem Polar gelado na mesa, não tem nada mais importante que isso, né, meu velho? Anulador de celular Polar. Saibam que bares encontraram no facebook.com.br Barra Ceva Polar. Beba com moderação.